Oi gente, eu sou a Dani Rosa e eu vim trazer pra vocês um canal exclusivo de batalhas de perfumes. Eu sei que vocês adoram as batalhas, estão sempre pedindo pro Júnior fazer. Então nós vamos fazer um canal aqui só de batalha, eu vou estar aqui sempre apresentando as batalhas pra vocês. Nós vamos fazer batalha de nacional, batalha de importados, das grifes, dos nichos, de tudo que vocês quiserem. Vocês podem deixar aí nos comentários quais os perfumes que vocês querem ver batalhando aqui, tá? Nós vamos sair pelas ruas, nós vamos pesquisar com o povo mesmo, o que eles gostam mais, tá? Com a galera do comércio, com a galera na balada, na praia. Onde mais, Ju? Onde nós vamos? No rodeio, onde estiver no shopping, onde tiver uma galera, nós vamos chegar e tirar dúvida de vocês quais são os preferidos aí de toda a turma. E hoje nós vamos começar com dois super lançamentos, dois nacionais, tá? Da Casa da Perfumaria Boticário e Natura. Escolhi dois lançamentos. O primeiro é o Malbec X, né? Malbec X, tá? E na mesma pegada dele, o Essencial Único da Natura. Duas potências, hein, gente? Qual será que vai ganhar a batalha? Qual que vai agradar mais, pessoal? Ó, eu vou borrifar na pele. Do lado esquerdo, tá? Isso vocês vão saber, o pessoal não vai saber. O pessoal não vai saber nem quais são os perfumes, pra não influenciar ninguém, tá? Não vai saber se é nacional, não vai saber se é importado, não vai saber o nome do perfume. Só vai sentir o cheiro, é a cega, tá bom? É pra ver se o cheiro é bom mesmo, não vai ter passar pano pra empresa aqui, não. Então, do lado esquerdo, eu vou borrifar aqui o Malbec X, tá? E do lado direito, o Essencial Único. E agora é encarado, hein? Bora comigo? Bom, pessoal, chegamos aqui na loja da Malu, tá? Aqui é a Malu Store, e nós pedimos pras meninas participar da nossa batalha. Já entrei ali no provador e já borrifei aqui desse lado. Vocês vão saber qual é, né? Elas não, tá? Elas não podem saber. E desse lado, ó, no meu lado esquerdo, passando aí na legenda, no meu braço direito, o concorrente, ok? Então, bora lá, nós vamos conversar com as meninas e ver qual a opinião delas, qual que elas vão achar aí o melhor perfume nessa batalha. Então, pessoal, essa é a Jaque. Oi, tudo bem, pessoal? Ela trabalha aqui na loja, e a loja aqui é muito bacana, tá? Vamos fazer um pouquinho de merchan pra Malu. Ó, Malu, publi de graça. Isso, muita novidade bonita, aresa, santa lola, cube, masculino também, muitas novidades também aqui na loja. Ó, eu adoro comprar aqui, né, Ju? A gente compra aqui, assim, aquela moda pra quem é fofinho, sabe? Tem mais carne, então, é a... Elegance. Eu acabei de aplicar ali no provador, no meu braço esquerdo e no meu braço direito. Então, eu vou dar pra Jaque sentir. Então, bora lá. Vamos sentir primeiro esse. Ó, um pouquinho mais perto do pulso, Jaque. Aqui, assim. Eu vou rir feio. E aqui. Será, gente? Quer sentir de novo? Só vai dizer, se você preferiu o primeiro aqui do lado esquerdo... O primeiro. O primeiro? Primeiro, primeiro. Então, pessoal, ó, a Ju tá concordando que ela sabe qual é um voto pro... Primeiro. Pro esse vídeo. Primeiro, ó. Pro machão mesmo. Gente, agora é a Gabi que vai dar a opinião dela, tá? Eu vou dar meus bracinhos aqui pra ela cheirar, tá, Gabi? Então, primeiro esquerdo, Gabi, ó. Bem amadeirado, oriental amadeirado. Mais pra noite, né? Mais pra noite, né? Pra balada. Os dois vai na mesma vibe. Bom, também. Mas eu acho que eu prefiro esse. O primeiro também? Esse aqui. Gente, mais um voto. Olha aqui. Gabi, fica com esse. Esse. Mais um voto pro nosso amigo aqui do braço esquerdo, tá? Ó. Segundo round. Tá ganhando aqui de... Né? É... Unânime. Unânime idade. Então, obrigado, Gabi. Obrigada, Dani. E agora a próxima é a Andresa, tá? Essa belezura aqui. Vou dar os meus bracinhos pra ela cheirar. Ela vai dar a opinião dela, tá? E aí, Andresa, tudo bem? Tudo bem. Ó, ela cheira. Talvez assim, né? Às vezes nenhum dos dois faz o estilo da pessoa. Eu prefiro esse. Mas já... Decidida, gente. Tá legal, hein? Ó, ela... Ó. Ela é assim, ó. Já gostou de cara. Então, gente, é isso aí. Mais um voto pro meu pulso esquerdo aqui que tá passando aí na legenda. Vocês sabem qual é? Tá ganhando de lavada. Ai, meu Deus. E não é meu preferido. Mas gosto é gosto, né? Então tá bom. Obrigada, Andresa. Gente, agora eu tô aqui com uma menina muito, muito especial. Que eu fiz foto dela de primeiro aninho. Alice. Alice é filha da Malu. E a Alice também vai sentir os perfumes pra tia, pra participar do combate. Tá bom, Alice? Ó, manda um alô pra galera. Oi, gente. Olha lá. Do lado esquerdo tem um cheirinho aqui. Sentiu? Bom, bom. E aqui? Ah, eu acho que eu prefiro esse. O primeiro? Aham. Mais um voto, gente. Mais um voto. O voto da Alice aqui, ó. Ai, meu Deus. É muito bom esse. É muito bom, Alice. Se você fosse dar pro papai de presente. Eu daria esse. Esse aqui? Aham. Tá bom, então. Maria Alice vai deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Vocês seguem ela lá também. Fala, gente. É mariaboque02. Isso aí, ó. Quero ver todo mundo seguindo a Maria Alice. Próximo. Gente, e agora a gente pegou a Isa aqui de jeito. Porque ela tava um pouco tímida. Tem Isa? Um pouquinho. Isa, tem Instagram? Tem. Ó, fala o seu Instagram pro pessoal. E aqui o pessoal já começa. 2i isadesa. Isabela.sá.07 É isso aí, gente. Segue a Isa lá. Trabalha aqui em Malu Story, ó. 10 a loja, né? Nossa, gente. Ó, aqui tem tudo. Tem masculino, feminino. Tem tudo. Sapato, roupa. O que você quiser, só tem aqui. Que legal. Gostei. Ó, mais um merchan. Ô, Malu. Depois você paga público, tá? Ó, vou dar os cheirinhos aqui pra Isa pra ver qual é o preferido dela. Vamos lá. Pronto? Eu gosto mais desse. Primeiro voto pro... Pra mão direita, né? Vai passar quase o que ela falou. É o mais leve. Eu também. Tá vendo? Aí, pelo menos alguém combinou comigo, né? É. Então, quer isso mesmo? Quer certinho? Então tá. Lado direito, primeiro voto, né? Pra não morrer aí no... Todos a zero. Olha aqui, ó. Aonde que foi? Olha. Pessoal, e vamos continuar a nossa batalha entre esses dois perfumó aqui. E nós viemos aqui no Estúdio Doutora. Vamos falar com a Vitória. Oi! A Vitória, gente, vocês já conhecem, né? Ela já foi no canal da Bárbara, já participou da Vitória. E ela vai dar a opinião dela aqui pra gente entre esses dois perfumes. Pessoal, e falar um pouquinho do Estúdio aqui, eles fazem esmaltação permanente. Como que é isso, Vitória? Ela dura? Dura. Quinze dias, não perdeu brilho e ajudou em acrescer. Nossa, gente, o máximo. E o spa? Faz spa de pé e mão, né? Você coloca os pés assim no spa. É maravilhoso. Ah, eles fazem... Ela faz perfuração, piercing, né? Ela fez aí. A Bárbara, você viu, ela adora vir no spa porque, né, não é só fazer spa, não. Ela vem aqui pra furar tudo. É. A sobrancelha também, né? A sobrancelha também. É isso aí, gente. Então, bora ver qual perfume que a Vi prefere sentir, hein, Vi? Sentiu? Ó, esquerdo, vocês já sabem. Acabei de reaplicar, tá? Primeiro? O outro. Olha bem. O da esquerda. Sim. Gente, tá passando aí na legenda, ela não sabe qual é. Então, ela escolheu aqui, ó. Mais um voto, né? Mais um voto. Gente, tá dando uma lavada. Tá dando uma lavada. Fenomenal. Meu Deus do céu. Isso aí. Voto da Vi. Vamos continuar. E agora, a Paola. Olha aqui essa belezura. Também trabalha aqui na Doutoras. Vai dar opinião dela pra gente, tá? Você chega num lugar assim, Paola. E aí chega aquele homem cheiroso, né? O pessoal dali tá cheiroso. Porque os perfumes são ditos masculinos pelas empresas. Mas hoje em dia é assim, né? Enfim, o seu namorado, o seu ficante, o seu marido, né? Ou a sua ficante, vamos dizer. Não importa. Ou alguém que tá cheiroso ali na balada perto de você. Qual dos dois cheirinhos aí vai te agradar mais, tá bom? Então eu vou dar pra se sentir primeiro. Eu reapliquei, viu, gente? Esse aqui. Esse aqui? Uhul! Eu torcendo, né? Um voto pro... Do lado direito aqui que vocês sabem qual é. Tá passando aí na legenda, tá, pessoal? Quer? Certeza mesmo? Certeza? Ó, decidida. Gente, as minhas são decididas. Te agradou mais? Agradou mais. Ah, e aí ele é bem assim... Segundo o Júnior? É oriental, amadeirado, sabe? Quente. Tem uma mistura. Bom, você gostou? Isso aí, gente. Gente, tem mais uma gatinha aqui que quer dar a sua opinião dos nossos perfumes na batalha. É a Sofia. Olha como a Sofia é linda, gente. Ah, ela é candidata aqui no município de um concurso que vai ter de Miss Palmetall, né, Sofia? Uhul! Gente, ela é linda, olha só. Tá bom? Olha lá. Sentiu esse? Não. Sentiu? Vou dar esse agora, ó. Braço direito. Sentiu? E aí, qual que te agradou mais? Esse aqui. O primeiro? Uhum. Gente, esse aqui eu vou falar pra vocês, Sofia. Tá ganhando, viu? É o mais gostoso? É o cheiroso? Tá ganhando, gente. Todo mundo bota nele. Todo mundo. Que pena. Eu prefiro o outro, sabe? Mas é, gosto é gosto, né? Então tá bom. Manda um beijo pra galera. Gente, a gente tá na frente de mais uma loja aqui da Império Store, tá? Essa loja que tem roupa masculina, ó. Tô vendo aqui uma roupa chique aqui, hein, Tiago? A gente tá aqui com o Tiago. O Tiago vai dar a opinião dele pra gente, tá? Então, ele vai sentir aqui primeiro, esquerdo. Ele não sabe qual é, mas tá passando aí na legenda. O que você achou, Tiago? Esse que eu vou achar. Esse? Gente, tá ganhando de lavada. Tá ganhando de lavada, né? Tá igual o Brasil e a Alemanha. Rapaz! A gente não resistiu, entrou pra dar uma olhada aqui nos calçados, nos bonés. Tem cada boné legal aqui. Nossa, se o Júnior vim aqui, ele vai gostar dos bonés. Ele é fã de bonés, vocês sabem que cada hora ele tá com um boné diferente. E, uma coincidência, mais um Tiago aqui pra dar opinião pra gente, tá? Mais uma opinião masculina. Tiago, tem um perfume aqui. A gente aplicou já na pele, a gente já reaplicou ali. Você não sabe qual é. Eu não trouxe na fita olfativa, porque muita gente fala que na pele muda, né? Então, aí mais um aqui. Alguma dúvida? Quer sentir de novo? Deixa eu ver. E aí? Na sua opinião? Eu acho que esse que eu gostei mais. Do primeiro também? Gente, mais um voto pro queridinho aí, tá? Fazer o quê, né? Que legal. Muito obrigada, viu? E vocês vêm aqui visitar a loja Imperstore. Obrigado. Bom, gente, agora eu tô aqui com a Thaynara, tá? Peguei ela no susto aqui na rua. Perguntei, topa? Topa participar da nossa batalha? E ela topou. Foi gente boa. Obrigado, viu, Thaynara? Imagina. Então, ó, aqui tem uma fragrância, dois lançamentos. A gente não disse pra ela nem qual é a casa de perfumaria que é, tá, gente? Então, do lado esquerdo tem um cheirinho aqui, tá? E do lado direito o outro. Vamos ver qual que é a sua preferência aí, tá? Tá bom. Vamos ver, pode sentir. Um pouquinho mais perto aqui da mão, do pulso aqui, assim, ó, pra cá. Gostou? Quando a gente chegou pra conversar com ela, ela já elogiou, já falou, ó, que cheiro bom. Já dá pra sentir de longe. Já dá pra saber que é bom. Aí. E do lado direito? Esse já tem um cheiro mais, assim, não é doce. É. Eu gosto de um pouquinho assim. Um pouquinho mais docinho. Doce. Já achou esse mais docinho? Esse eu gostei mais. Você gostou desse? Sim. A hora que eu senti primeiro. A hora que a gente desceu do carro, você sentiu ele? Ô, gente, e eu reapliquei, né? Tá ganhando de lavada. É. Tá ganhando de lavada. Nossa, eu gosto de perfumes assim. Depois eu vou te contar qual é. É isso aí. Obrigado, viu? Nada, que agradeço. Você quer deixar, você tem Instagram? Você quer deixar teu Instagram? Eu tenho. É, é arroba Thay Paganini. É, Thay com dois A e underline. Continuando a batalha, a gente tá aqui com a Maria Eduarda, essa lindeza. E vamos perguntar pra Maria Eduarda, qual dos dois cheirinhos aqui ela vai preferir sentir, assim, né, Duda, num, assim, num amigo, num namorado, num paquera, né, na festinha que você sair, tipo, se cheira alguém, ai, tá cheirando bom, e qual que eu prefiro, né? Olha lá. Tem um aqui. Eu borrifei na pele já. Aí. O que que você achou? Esse aqui. Esse aqui? Vocês aí já sabem qual é. E vocês viram aí que quem levou essa batalha foi o Malbec X. Ganhou o preferidinho da galera. Eu gosto mais, vou confessar, do essencial único, mas a galera toda, a voz do povo é a voz de Deus. E eles escolheram Malbec X. É isso aí, gente. Agora eu quero pedir pra vocês me dar muitas, mas muitas sugestões, opiniões, critiquem, falem bem, falem mal, falem tudo aí, ó. Quero ver todos os comentários de vocês aí. E mais que tudo isso, quero muito, muito, muito like no meu vídeo, muito compartilhamento. E eu quero que vocês deixem aí pra mim os perfumes que vocês querem ver batalhando. Tá bom? Então, coloquem aí, qual versus qual. E eu vou sempre ouvir a opinião de vocês, tá bom? Masculino, feminino, nacional, importado, de grife, de nicho, todos, tá? Contratipo, por que não? É, contratipo também vai batalhar por aqui. Tem que batalhar pra ser o melhor, é isso aí. Deixa aí na opinião de vocês. E eu agradeço muito se vocês ficaram até aqui no final. Deixe uma curtida pra mim, deixa aí seu joinha. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Fiquem com Deus e até a próxima batalha.